A gente pega o aviãozinho na sexta-feira, né, Elivaldo? Depois do expediente, aí rapidinho tá lá na praia, molha o pé na areia, bota o pé na areia, molha assim na praia, depois volta pra trabalhar de novo e você lá com o ponto de vista, mandando pra gente. Elivaldo, agora em São Raimundo, no Nato, o medo de que o clima esquente demais durante as eleições fez o Ministério Público tomar uma atitude, né? Se tentar se precaver. É aquela história, você lembra da pandemia, os jogos de futebol sem torcida, né, sem plateia, só aquela estádio vazio. Bom, mas isso é uma medida de cautela do Ministério Público, mas lamentável esse risco de atrito, de violência, de tensão chegar nesse ponto de uma recomendação para convenções apenas protocolares, documentais. Convenção é o momento de festa, de congraçamento e também de manifestação de força política, por que não? Isso faz parte da democracia, né? Ou seja, se você tem ali um grupo e forma ali aquela coalizão partidária majoritária, os partidos disputando os mandatos nas câmaras municipais, por que não fazer uma grande festa? O problema são os excessos. E as disputas municipais, elas são muito mais acaloradas, elas são muito mais, o sentimento está muito mais presente, por exemplo, do que uma eleição estadual, do que uma eleição nacional até. Então, por esta razão, eu imagino o que levou lá o promotor de São Raimundo, Dononato, a estabelecer essa recomendação, que é analisada por um advogado, doutor Elson Oliveira, que é especialista no direito eleitoral, ao alcance dessa medida adotada pelo Ministério Público da região sul do Piauí, mais precisamente do município de São Raimundo Dononato. Vamos ouvir. O Ministério Público, ele está muito atento em tentar fazer com que a lei seja devidamente cumprida. Essa recomendação é uma atenção a mais que a promotor lá do município de São Raimundo Donato está tendo, ela está estabelecendo cuidados a mais que a legislação permite. Porque a legislação, ela diz o seguinte, que a convenção, ela é aberta para a população. Ela pode ser aberta para a população, afiliados e a simpatizantes. Com a recomendação da promotor, ela quer evitar que eventos como esse se tornem comícios. Mas nós precisamos lembrar de uma situação. No comício, a partir do dia 16 de agosto, eu posso pedir voto. No comício, eu não posso pedir voto de maneira alguma. Mas, ela por zelo e também querendo que a lei seja atendida, ela fez as seguintes recomendações para os partidos políticos daquela região. Bom, o clima lá em São Raimundo Donato, a promotoria, o Ministério Público deve ter sentido algo no ar que pudesse ser um potencial explosivo, por isso se antecipou. Agora, o que realmente é uma disputa bastante acirrada é... Nós mostramos aqui, você lembra aqui como está o quadro de disputa lá em São Raimundo Donato? São grupos bem estabelecidos na cidade, forças políticas fortes. Só para você ter uma ideia, envolve um senador da República, que é o presidente estadual do MDB, Marcelo Castro, ele lidera um grupo que se uniu à família Ferreira, que também é forte lá no município, formando a oposição. Muito embora, Aline, o grupo do senador Marcelo Castro, do MDB, tenha saído da gestão municipal. O atual vice-prefeito é o candidato a prefeito, Rogério Castro. Agora, o grupo também que está no poder, comandado pela prefeita Carmelita Castro, o Castro aí também tem suas ligações mais distantes, mas tem, mas lá é um grupo político também sólido, forte, e está lá com uma candidatura capitaneada pelo PT e a Aline, e já nesse ambiente, nesse clima de muita, eu diria, animosidade política, não descambando para essa parte da situação de potencial, violência, digamos assim, provocada nessa pré-campanha, fase final, nas convenções, e logo depois na campanha eleitoral. Esse tipo de movimentação mais acirrada é mais comum nas eleições municipais mesmo, né? Eleições estaduais fica um pouco mais espaçada. Disperso, né? Disperso. É verdade. Embora tenha também lá o sentimento dos municípios para eleger um deputado federal, estadual, os grupos políticos também se situam. Quero dizer que seja uma eleição fria, não é? Mas não se compara, não tem comparação com aquela disputa direta ali no município que envolve as forças políticas que estão de olho no poder. Por essa razão, imaginamos que seja essa a cautela adotada pelo Ministério Público. Vale dizer que as forças de segurança também têm seus planejamentos. A Polícia Federal, por exemplo, lá tem um planejamento minucioso do Estado do Piauí, de áreas com potencial de violência ou de tensão política. Tudo isso é mapeado cuidadosamente e faz parte desse plano de segurança. Mas mais para a campanha, que não agora já na fase de convenções que começam já no próximo sábado, né, Aline? Vamos observar como é que vai ser essa movimentação. Sem público, convenção sem público. Não tem graça aqui para nós. Não tem graça. Nunca nem, né? Eu não vi, eu não me lembro. Não dá nem para analisar aqui depois das convenções. Olha, quem foi, quem mandou o melhor dessas convenções? Quem demonstrou mais força? Quem atraiu mais apoiadores? Quem fez realmente a maior convenção? Isso no mundo todo vale, lá nos Estados Unidos já já estava tendo a convenção do Partido Republicano, já já vai ter o Democratas. Então, convenção é o momento de demonstração de força política e não força física. Agora, isso está sendo impedido de ser realizado no local onde vai haver a convenção, não impede a movimentação no restante da cidade, né? O que vai acontecer, não tenho a menor dúvida. Sem dúvida, as movimentações vão acontecer, carro de som, foguetório, as pessoas animadas nas ruas, o clima certamente vai ser bem de festa. Aqueles gigos provocadores. Muito típico, principalmente do interior do Estado. Agora, aqui na capital, a gente vai voltar a atenção para um outro assunto que vira e mexe, a gente traz por aqui, porque tem sempre uma novidade, na Câmara Municipal de Teresina, vereadora Graça Amorim, novamente correndo o risco de perder o mandato às vésperas da eleição? Olha, não basta a preocupação de buscar a reeleição. A vereadora Graça Amorim, do PRD, vive aí com, eu diria assim, um ambiente de preocupação, claro que é, porque existe uma ação já sendo julgada no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, que trata de um pedido do suplente Vitor Linhares, do Progressistas, mas com um aval da Direção Municipal do Progressistas, que busca o mandato conquistado na Justiça pela vereadora Graça Amorim. Ela chegou à Câmara já nessa reta final do último ano da atual legislatura, com uma ação movida há quatro anos. Lá no início, que resultou na cassação, no afastamento do ex-vereador Leonardo Eulari, do PL, que perdeu a vaga, foi respondendo a uma ação de cota de gênero na eleição de 2020, e hoje acabou beneficiando Graça Amorim, que foi, em 2020, a primeira suplente do Progressistas. Naquele embate, naquela ação judicial, ganhou a vaga o Progressistas. O problema? Graça Amorim hoje é do PRD. O Progressistas considera, com toda a legitimidade, no direito de questionar o mandato de Graça Amorim, alegando que ela descumpriu cláusulas ou determinação legal da fidelidade partidária. Graça Amorim, muito bem assessorada, mostrou que a mudança de partido foi feita exatamente na fase da janela, permitida por lei lá no finalzinho de abril, no início de abril. Março e abril, era possível trocar de partido. Por isso que ela fez a troca do Progressistas para o PRD. Mas, mesmo assim, o Progressistas e o suplente, que é o terceiro suplente, porque o segundo suplente, Inácio Carvalho, é do PT hoje, então já está fora dessa situação, vai buscar a eleição pelo Partido dos Trabalhadores. Graça Amorim responde a essa ação. E ela já começa a fase de julgamento, de voto no plenário do TRE. O Ministério Público encaminhou para ser favorável à vereadora, Graça Amorim. O relator da ação já deu o voto dele lá na sessão de ontem, inclusive. O juiz federal, Nazareno Reis, deu voto favorável à vereadora, Graça Amorim. Ou seja, a vereadora estaria correta, não cometeu nenhuma ilegalidade em trocar de partido na janela partidária. Então, um voto favorável à Graça Amorim. Só que o segundo votante, o segundo juiz a votar, no caso, o juiz que assumiu recentemente o cargo de juiz da Justiça Eleitoral no Estado do Piauí, Daniel Alves, advogado, jurista, pediu vistos. Aí não deixa de aumentar um pouco a tensão, né? Ó, lógico. Pediu vistos. É uma insegurança. Mas ela já tinha sido empossada, já estava com... Não, já está. Ela é vereadora. Tudo aconteceu nos conformes para ela estar exercendo o mandato, como está até agora. Está até tranquilo, é. Então, qual é a expectativa dela agora? É, no exercício do mandato, buscar garantir essa vitória na Justiça Eleitoral, preservar o mandato e, lógico, trabalhar pela reeleição, né? Então, ela já tem essas duas preocupações e essa tensão só vai ser resolvida quando o TRE aqui no Piauí bater o martelo com essa decisão. Ela espera, naturalmente, que seja favorável. O suplente Vitor Linhares espera conquistar o mandato com o afastamento da vereadora. Mas eu percebo que ela está muito segura do que fez, do procedimento que fez e conta com o parecer já do Ministério Público com o voto do relator e espera, então, que seja assim em todo o plenário do Tribunal Regional Eleitoral. A expectativa para esse resultado? Eu acho que vai ser ratificado o mandato da vereadora Graça Morim. O questionamento é normal, isso faz par, não poderia ter, não. É normal, o partido tem todo o direito de buscar o mandato, que acha que perdeu por um ato de infidelidade partidária. Aí a justiça vai decidir, é a mediadora desse conflito. E pelo procedimento adotado, no meu entendimento, entendimento jornalístico, a vereadora não cometeu nenhuma ilegalidade. Ela trocou de partido no período permitido por lei. Então, essa tensão eu acho que é normal, mas eu acredito que o Tribunal Regional Eleitoral, aqui na instância, na segunda instância, dará, sim, ganho de causa à vereadora Graça Morim. Daqui a pouco, na sua segunda participação, vamos falar sobre eleições. É, já falamos, inclusive, desse cenário aqui, mas que houve mudança e vamos voltar a falar. Tensão em Lagoa do Piauí. É aquela história, ou seja, quanto menor o município, lá tem mais eleitor do que habitante. Quanto menor o município, maior o tumulto, às vezes, político, maior até a tensão. Ontem foi um dia de muita efervescência em Lagoa do Piauí. Candidato ameaça desistir e é porque é do lado da situação. Isso pode favorecer a oposição como fica a eleição em Lagoa do Piauí. O prefeito pode até ser candidato à reeleição, mas acabou indicando um tio para exercer essa missão política do município de Lagoa. Daqui a pouquinho tem uns detalhes, Aline. E teve choro e ranger de dentes. Choro, muito choro, manifestação, ameaça de não mais disputar. Mas o que está acontecendo? Nós estamos em busca de informação e achamos exatamente o motivo do choro lá em Lagoa do Piauí.